E mais uma vez, agora neste momento estamos no Haralds, uma loja que é muito constituada aqui em Inglaterra, é bem dizer-se, vários conjuntos de lojas, ele está para o tamanho dela Eliezer Haralds, está com um dia de chuva hoje, é por isto Não é? Não é esta noite, não é? Não é? Você não sabe como é? Não precisa, não é queira Não é queira você está ali, está ali queira Está ali queira É queira, está ali queira Não, não é queira, não é queira E aí é para o tamanho dele, aí temos já havido dentro como é que é o árvore por dentro. E aí é para o sítio aqui, porque estamos debaixo de chuva não é, e isto aqui é, e marcas de remata e coisas luxuosas. Não, isto aqui é tudo, aqui é tudo com isso, com a prada, são marcas, vamos começar a ver, são marcas Chanel. E aí é só coisas de marca, originais. Ah, você lembra o Winstead? Você esquece do Winstead? Você esquece do Winstead? Não, ah, tu vês aqui comprar não é uma questão de preço, é uma questão de comida, não é de preço. Se tu és dinheiro não vale a pena, se tu és dinheiro não vale a pena olhar por aí. São marcas de renome, mas fico a dizer a conhecer todas. São marcas de renome, são marcas de renome, são marcas de renome, são marcas de renome, é de preço. O pessoal utiliza muito do North Face. E falta menos de quantos andares por cima. Ainda não acabámos. Ainda não acabámos. Seis andares. Seis andares. Estamos no terceiro. Kevin, estamos no terceiro, são seis andares. Estão a ver aqui. Temos aqui, a primeira parte, a beleza, mulheres, homens, cama, crianças, cabelo e perfumes. Vá uns aqui. São caracis. Vamos lá. Vamos continuar de cima para baixo. Vá Kevin. Vamos desarmar em ricos. é é é é é é é é a fã da 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 fã e aí e aí e as caixas da parte cima para as pessoas verem ser pescada este é o quinto este está a gente só piscada fica aqui beleza quinto cloro vamos lá ver vamos lá vamos lá essa coisa estamos aqui agora tem que sonha vamos lá vamos lá se não quer produtos de lope vamos para o cabelo é? pois Isto é tudo coiso...olhos...tecnologia...visão... Se quiser os carros exclusivos, este carro aqui para as crianças brincarem só custa 70, 80 mil euros para ir...e já tem os impostos...80 mil euros este carrinho para as crianças para vocês brincarem...este lugar tem...que é exclusivo...80 mil euros...temos aqui as cutters...quanto custaste uma grana? Só custa mais uns 2.600 euros para ir...1.600 talvez...por favor admira com os teus olhos...tás a ver? Nada de mãozinha em cima das coisas não...se cada desata é o que é sem discos... E tem uma coisa da realidade virtual...eça custa a mesma quantia de 15 mil euros...e coisas da arcade...e coisas da arcade... O pessoal está a experimentar os computadores...asas e do resto...olha para este aqui...este asas...6 mil euros... Fiquem. Sao para estas bicicletas...quem então...a ver...este aqui tudo aqui! vamos usar um suco, daquele lado microoleta olha quando eu gostei da televisão olha quando eu gostei da televisão microoleta é exclusiva não? não sei onde é que é não tem preço? não tem preço não, a única divisão que eu comprei não tem preço não, não pode ser agora e aqui a maçã mordida a loja para quem gosta da maçã mordida está aqui o iPhone 14 temos aqui este custa a maioria de quase 10 mil euros este iPhone é ouro, não é? acho que 10 mil euros quem quiser um iPhone agora que eu vá aqui nos gráficos também aqui acaba aqui é das maquias fotográficas e das lentes fotográficas justamente está fechada pronto pronto e está visto este piso vamos para o próximo da tecnologia vamos descer está lento está boa não tem que ver não 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 isso Ah é é é Para bebês, para ver coisas de bebês Os bebês não tem preço por isso quem tem dinheiro compra do melhor Compra do melhor, por baby Harold de London Sapatos de criança Hunter Mickey E aqui Isto aqui é o que é? Mais coisa até lá a frente? Ah é uma coisa Tente os sapatos Tentei 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 Tenou Gente! é assim que eu tiver dinheiro já sabes não é que vamos o número de elefantes é para o outro lado a maréi xenta amarras 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 Boa noite. 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 O que é? Como é que estamos aqui agora? Temos já sido aqui. Mini Super Brands. Blueberry. Vamos ver aqui o rato. Está a ver esta parte. Estamos já aqui a ver. O público lá em casa já esteve a ver. Aonde? A casa. Não, é para aqui. Vamos aqui para este lado. Marcelo. Da Disney. Os chizinhos da Disney. Para vossos meninos estão lá em casa. Para isto. É fazer princesas. Mas olha Kevin. É para isto que o dinheiro serve. Ou quando te tenho dinheiro a mais. Já sabes. Tem que se periquitar. Quando se tem muito dinheiro. Podem periquitar a vontade. Caramelo. Não és um caramelo. Depois que eu tenho passado. Um de seis meses. Já apareço aqui. Já não acerco nada. Pois. É o meu dilema que é tinho contigo também. Isto é logo. Isto é logo. Deve ser. Tinho contigo. Deve ser sem tanto. Onde se conecta. Vamos usar. Vamos para casa e banho. Casa, cama e banho. Tudo. É um lugar lindo. Deixa eu abrir a vocês. Um parque de casa. Descuração de casa. Receber aqui o Preston ali. 1% desconto. Companhia branca. Um novo serviço. Um novo serviço de mesa. Olha aí que está as coisas de chá. Estou ali para as coisas de chá. Ah, cá estão. Royal Crown. Já peguei isto. Ok. Ok. Ele estava aqui e pronto? Vamos fazer a frente. Conheci o lixo. Josep. Estou aqui para o Pisa. Estou aqui para o Pisa? 2 cápios. 2 coches. É claro que tem este café. Expiradores. Celso. São químicos. Para o Filano. Cor�! A CIDADE NO BRASIL A mesa custa 13 mil euros para ir. 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 Obrigado. Obrigado. Vou ficar em. Obrigado. 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 Vamos de barcarabé. O que? O que é isso? Não tem aquelas coisas de jogo. Não é que viste, tu recognises que está ali queita. Está ali queita! E pronto, acabámos de ir ao wireless, andámos ali perdidos lá dentro, isto é enorme, tem que vir com muito tempo aqui para ver isto, vejo opa também como estava a mostrar a bocado o vídeo, veja ali, aquilo é pior que um labirinto de ratos, o gajo anda ali dentro que aquilo todo lado vai estar a todo lado, menos à saída, e quando tu queres sair o gajo de engano não deixa sair de lá, isto é gajo tamanhoso, isto é muito, é só melhores marcas agora, bom, acabamos com isso para tu pobre. Paris, Torre Eiffel, Paulo, Luce, Bienvenuto à Veneza, nos encontramos no Sara, e estamos no Marrocos, desde a Serra de Navarro, por Londres, por Gibraltar, e na Ilha Terceira, nas Berlindas. Tchau. Tchau.